Vamos analisar o estudo 5. O estudo 5 já vem dizendo aí que a figura da subdivisão, que é a colcheia, vai ser a nossa indicação metronômica. Então, nós temos que ter duas batidas para uma semínima, tá? Então, vamos deixar aí o metrônomo na semínima e vamos contar aí, ó, 1 e 2 e, 1 e 2 e, ok? Então, essa é a velocidade mínima, que, assim, para pegar de início o estudo, não é tão mínima, né? Então, coloca numa velocidade menor, uma velocidade mais confortável, para que você consiga tocar e vai aumentando gradativamente até chegar na velocidade máxima, tá certo? Nós temos, esse estudo, ele é um binário simples, é um 2 por 4, unidade de tempo semínima, unidade de compasso é a mínima. Nós temos muitas pausas aí na mão direita, na mão esquerda, na pedaleira. Nós temos notas em linhas suplementares. Importante fazer a leitura métrica, a leitura rítmica também, ok? E, vem dizendo aí no início, né, que o estudo, o ritmo inicial dele é acéfalo. Olha, é o primeiro que tá aparecendo, o ritmo acéfalo. Por que que ele é acéfalo? Vamos responder no comentário, nos comentários aí, pra mim? Gostaria de ver vocês participando junto comigo, tá bom? Então, respondam pra mim, por que que o ritmo inicial do estudo 5 é acéfalo, ok? O que que nós temos mais aí? Dedilhado, atenção ao dedilhado, atenção à pedaleira e à contagem, tá certo? Então, quem tiver muita dificuldade pra fazer a contagem 1, E, 2, E, por exemplo, 1, E, 2, E, 1, né? Porque nós temos aí grupos de semicolcheias. Então, conta 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, certo? Vocês observaram que, quando eu cheguei no segundo compasso, que eu peguei a nota Sol, eu bati o Do e o Mi junto, porque é o E do primeiro tempo, né? 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, então, cuidado aí também, tá? Nós temos aí acidentes ocorrentes, não temos acidente lá na armadura de clave, a tonalidade é Dó maior, mas nós temos aí acidentes ocorrentes, ok? Então, já fizemos a análise, ok? Bom, já fizemos a análise, então vamos aí para a velocidade mínima, que é o 88. 1, E, 2, E, 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 1, E, 2 1 e 2 e, 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 1 e 2 e. Velocidade máxima, 112. Um e dois e um e dois e um Deus abençoe nos estudos